Boa tarde a todos, meus amigos, minhas amigas, é mais uma sexta-feira de encontro entre o grupo Aulas da Vida com todos vocês. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante para todos nós. Nós vamos falar sobre amigos, sobre amizade, se são verdadeiras, se não são, mas antes vamos pedir ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, que nos dê as suas bênçãos. Deus Pai de infinita misericórdia. Jesus, nosso amigo de todas as horas, estamos aqui para mais uma tarde de encontro evangélico, de encontro espiritual com essas pessoas tão amadas, tão queridas, que nos ouvem neste momento. Eu peço a vós que possa estar aqui entre nós, nos abençoando para que a aula de hoje seja de proveito para todos nós. Assim seja. Eu disse que é um encontro? Sim. Aulas da Vida tem esse encontro marcado com vocês, todas sexta-feiras. Esse trabalho, esses vídeos são transmitidos pela TV SEAC de Bauru. E esse encontro, cada semana, é um palestrante, e nós preparamos um tema para o mês inteiro. E esse mês, o nosso tema é um tema que sempre nós temos que falar dele, que são as minhas provas e o meu próximo. E, naturalmente, nossas provas estão sempre relacionadas com o nosso próximo, né? Como eu disse que a gente ia falar sobre amizade, e o nosso tema de hoje é uma pergunta. Mas é uma pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos e aos outros. A pergunta é a seguinte. Tenho amigos verdadeiros? Mas antes, eu vou iniciar com um poema escrito pelo Chico Xavier. Esse poema, por incrível que pareça, é da sua própria lavra, ou seja, é da sua própria autoria. Amizade. Quando se fala em Chico Xavier, imediatamente a gente já pensa, foi psicografado, né? Pelos seus guias espirituais. Mas esse não, foi da sua própria intuição, inspiração. É muito bonito, muito simples, com palavras muito simples, por sinal, chamado amizade. Eu vou ler para vocês, viu? Que bonitinho que é. Vocês vão gostar. Se eu morrer antes de você, faça-me um favor, chore o quanto quiser, mas não brigue comigo. Se não quiser chorar, não chore. Se não conseguir chorar, não se preocupe. Se tiver vontade de rir, ria. Se alguns amigos contarem algum fato ao meu respeito, ouça e acrescente a sua versão. Se me elogiarem demais, corrija o exagero. Se me criticarem demais, defenda-me. Se me quiserem fazer santo só porque eu morri, mostre que eu tinha um pouco de santo, mas estava longe de ser o que me pintam. Se me quiserem fazer um demônio, mostre que eu talvez tivesse um pouco de demônio, mas que a vida inteira eu tentei ser bom e amigo. E se tiver vontade de escrever alguma coisa sobre mim, diga apenas uma frase. Foi meu amigo. Acreditou em mim e sempre me quis por perto. Aí, então, derrame uma lágrima. Eu não estarei presente para enxugá-la, mas não faz mal. Outros amigos farão isso em meu lugar. Gostaria de dizer para você que viva como quem sabe que vai morrer um dia. E que morra como quem soube viver direito. Amizade só faz sentido se traz o céu para mais perto da gente. E se inaugura aqui mesmo no seu começo. Ser seu amigo já é um pedaço dele, Chico Xavier. Nós sabemos que Chico prezava demais os seus verdadeiros amigos, aqueles que iam buscá-lo para um conselho, uma orientação. A casa dele estava sempre cheia de amigos e nós sabemos a dedicação que ele tinha com seus amigos. E até tem um fato muito curioso relacionado a isso, que quando o amigo se aproximava demais dele e ele tomava aquele carinho, aquele amor, aquela confiança por aquela pessoa, os seus guias espirituais já o previnia, já o alertava. Porque daí algum tempo, aquele amigo começava a sentir perturbações, sofrimentos. Aí os seus guias espirituais já lhe diziam, Chico, está na hora de se afastar um pouco desse amigo. Mas por que, Senhor? Ele perguntava aos seus mentores. Chico, as trevas, as perseguições se aproximam de você e não conseguem fazer nada. Mas com seus amigos, eles ainda conseguem fazê-los sentir sofrimentos, dificuldades. Então, Chico, está na hora de se afastar. E isso eu ouvi ele falando. E ele, com muita tristeza, ele procurava se afastar realmente daquela pessoa, para que aquela pessoa não sofresse as investidas lá do outro lado. E a gente sabe o amor e o carinho que ele tinha, né? Todos ele considerava como irmão. Ele foi a pessoa que realmente exerceu o amor ao próximo aqui entre nós. E que quando se ofende um amigo, um irmão, você sente. Então, as trevas achavam a maneira de machucá-lo atacando seus amigos. Mas o que é amigo? No dicionário português, na nossa língua brasileira, amigo é o nome que se dá a um indivíduo que mantém um relacionamento de afeto, consideração, respeito e uma grande afeição por uma ou mais pessoas. Isso é a definição de amigo. Mas nós vamos falar de amigos verdadeiros. O que significa, então, amigos verdadeiros? Amigos verdadeiros são aqueles portadores de uma amizade sincera, baseada na confiança mútua, acima de qualquer coisa. Confiança, confiança mútua, confiança, lealdade. Por quê? Quando você considera um amigo seu leal, que você pode confiar nele, é claro que você já conviveu com ele um pouquinho mais tempo e ele deu provas suficientes para que você pudesse confiar nele. Então, eles são considerados por nós como amigos verdadeiros por conta dessa confiança, dessa lealdade que nós temos naquele amigo. Porque amigo verdadeiro é aquele amigo que não exige de você aquela cobrança, não te cobra todos os dias. É aquele amigo que numa hora de dúvida, de orientação, você pode buscá-lo. Mesmo que você tenha uma ideia equivocada, se ele tiver um bom senso, ele vai procurar o quê? Demover você daquela ideia, né? Ele vai procurar com bons conselhos, sem interferir na sua escolha, sem violentar o seu livre-arbítrio, mas ele vai procurar dar uns conselhos mais velados para que você possa, mais adiante, não se ressentir das atitudes talvez equivocadas que você tenha querido tomar, né? Ele age com tolerância, com compaixão e com bondade. Esses são aqueles que nós consideramos amigos verdadeiros. Eu diria que nós podemos dizer que nós temos um leque de amigos verdadeiros. Um leque, para quem não sabe, as mais antiguinhas como eu, sabe que leque é aquele abano, que no século passado, até hoje ainda se usa para fazer um pouco, uma ventarolinha para fazer, às vezes está muito calor e você se abana. Isso é um leque. Esse leque, ele é formado de várias hastezinhas, mas muito bem trabalhadas, muito bem pintadas, com paisagens, com cores variadas. Então, imagina assim, uma cauda de um pavão, quando se abre, é um leque e é bonito, né? O amigo, para nós, nós temos variados tipos de amigo, quer dizer, um leque de amigos. Você tem amigos na escola, você tem amigos no trabalho, você tem amigos na religião, na vizinhança, no bairro que você mora, você tem amigos nos esportes, sim. Você tem amigos na família, né? De repente tem um familiar que não é uma família, é um verdadeiro amigo seu. Não é um familiar, é um verdadeiro amigo seu. Nos grupos de WhatsApp, nas baladas, sim. As meninas que me digam. As baladas. E até amigos tão próximos, tão verdadeiros, tão queridos, que eles se tornam companheiros para sempre nosso. Seja esse para sempre, na forma até de um casamento, né? De uma união estável, de um companheirismo que você leva para a vida inteira. Isso é bom. Já vi muitos casos de amigos tão próximos, tão unidos, que se tornaram companheiros, né? E a gente sempre costuma dizer, nós temos muito amigo. Ah, eu tenho muito amigos. Mas são poucos que falam lá no fundo do meu coração. Isso é verdade. Isso é verdade. Você pode amar a todos, mas poucos você permite participar da sua intimidade. Não é assim? É assim. Com esses amigos verdadeiros, que você deixa participar da tua intimidade, nós já os consideramos como da nossa família, como eles pertencessem à nossa família consanguínea. E muitas vezes você vai apresentar a sua amiga para outro amigo, você vai dizer o seguinte, essa daqui é uma irmã para mim, essa daqui, esse daqui é um irmão para mim. E até as nossas mães, principalmente quando nós somos jovens, ainda moramos com os nossos pais, você convida o seu amigo, tua mãe também se enche de amor por aquele amigo, por aquela amiga. Por quê? Porque sabe que aquela amizade te faz bem. É uma amizade que botou você para cima, que te ajudou, que você melhorou. Então, a mãe até costuma dizer, ah, eu gosto tanto da fulana, que é como se ela fosse minha filha. Eu gosto tanto do fulano, que ele é o meu filho. E na realidade, pessoal, talvez aquele ser já pertença à nossa família espiritual. A nossa família espiritual. Com esses amigos, você pode compartilhar suas alegrias, suas dúvidas, tristezas, as dores. Sim, as dores. Com ele você aprende e você também pode ensiná-lo. Quem conseguir, preste atenção, quem conseguir ter pelo menos um amigo desse jeito, você já está exercendo o amor ao próximo, como Jesus já nos recomendou tantas, tantas vezes. E até é interessante que os seus apóstolos, ele ensinava isso também. E Paulo prezava muito família, prezava muitos amigos. Para quem não conhece a vida de Paulo, Paulo não foi um contemporâneo de conviver com Jesus, mas ele abraçou o cristianismo e se propôs a pregar o cristianismo a outros povos que não fossem só daquele meio. E Paulo pregou em Roma e quando ele fundava a sua igreja, quando ele deixava uma pessoa para cuidar daqueles cristãos, novos cristãos, ele deixava uma pessoa da sua inteira confiança, quer dizer, era um verdadeiro amigo, para que cuidasse daquele pessoal todo. e ele sempre enviava as suas cartas. E numa dessas cartas que ele escreve aos romanos, está no capítulo 12, no versículo 10, esse versículo fala muito sobre a amizade. E o que que acontece? Ele prega ali, ele dá grandes conselhos aqueles que ficavam cuidando desses cristãos, para que eles se entendessem bem. E nesse versículo 12, ele diz o seguinte, Amai-vos uns aos outros com amor fraternal e honrai uns aos outros. Quer dizer, o que é honrar uns aos outros? honrai é você respeitar, é você ser honesto, é você ser sincero, isso é o significado do honrai uns aos outros. Ser de honestos uns com os outros, ser de sinceros, era tudo o que ele pedia. Contudo, nós sabemos que muitos de nós já passou por muitas decepções e também já provocamos muitas decepções, não podemos esquecer disso, viu? Por quê? Porque às vezes não agimos bem com um amigo, ou esse amigo não agiu muito bem para conosco, e eles fizeram parte da nossa intimidade, mas o que que acontece quando isso se dá? Nós perdemos a confiança um no outro. Quando há alguma rusga, alguns desentendimentos, nós perdemos a confiança depositada naquela pessoa que nos foi tão cara. Sim, pessoas que nos foram tão caras, nós passamos por essas decepções e perdemos a confiança nela. e eu vou dizer para vocês, se você passou por isso ou está passando, eu diria a você, não perca a confiança no ser humano, não. Porque se você viver uma experiência negativa, eu gostaria sim que você não estacionasse nessas lembranças ruins. Busque, como diz Emmanuel, guia espiritual do Chico, busque outros amigos que te compreenderão com mais segurança. E vou dizer outra coisa, não impeça que novas amizades se aproximem de você, mas bem entendido, com prudência, com cautela, para evitar novos sofrimentos com falsos amigos. Isso pode acontecer, sim. Mas lembro novamente, no meio em que nós vivemos, existe muita gente boa, muitas pessoas dignas, muitas pessoas honestas, e certamente você poderá aprender muito com ela também. Então, dê uma chance para você mesmo, dê uma chance para você mesmo de construir uma nova amizade, porém, baseada na confiança. A verdadeira amizade não pode ser cega. Lembre-se disso, a verdadeira amizade não pode ser cega. Na questão 937 do livro dos Espíritos, escrito por Allan Kardec, onde os Espíritos da codificação respondem as perguntas que ele faz. Não é o Kardec que responde, são os Espíritos benfeitores. não sei. Pela pergunta que ele faz, talvez ele também tenha passado por alguma decepção com o amigo, alguma ingratidão. Preste atenção na pergunta que eu vou ler. as decepções que nos fazem experimentar a ingratidão e a fragilidade nos laços de amizade não são também para o homem de coração uma fonte de amargura? Quer dizer, essa decepção, essa desilusão que você passou por um amigo, um amigo ingrato, quer dizer, não machuca o coração de uma pessoa? Vamos ver que os Espíritos respondem. E é uma pergunta, uma resposta um pouco extensa. Sim, e eles respondem. Mas já vos ensinamos a lastimar os ingratos e os amigos infiéis que serão mais infelizes do que vós. A lastimar essas pessoas, a se condoer dessas pessoas, a ter pena, piedade, porque eles plantaram uma semente e lá na frente eles vão colher ainda vão colher como ele diz aqui. Serão mais infelizes do que vós está sendo no momento. Continuando. A ingratidão é a filha do egoísmo e o egoísta encontrará mais tarde corações como ele próprio o foi. Às vezes a gente faz uma coisa aqui nesse momento você acha que nunca vai ter retorno? Mas nós espíritas nós sabemos muito bem como é a lei do retorno. Pensai naqueles que fizeram mais bem do que vós que valeram mais do que vós e que foram pagos e que foram pagos com a ingratidão. Pensai que o próprio Jesus em sua vida foi injuriado e desprezado. Tratado como velhado e impostor e não vos espanteis de que o mesmo vos aconteça. se nós tão imperfeitos ainda como somos estamos passando por isso ou já passamos por isso imagina Jesus que não devia nada a ninguém e passou por isso nós vamos ver lá na frente que o bem que houver desfeito seja vossa recompensa neste mundo e não vos importeis com o que dizem sobre ele os que o receberam. Às vezes você fez um bem e se sacrificou por um amigo e lá na frente ele só te caluniou injúrias difamação esqueceu do bem que você fez em nenhum momento ele lembrou então isso é a ingratidão mais cruel que existe quer dizer você fez o bem não porém digo mais não tenha arrependimento de ter feito aquele bem não porque Deus vai levar isso em conta e vê o resto da resposta isso vos será levado em conta e aqueles que vos foram reconhecidos serão punidos por isso tanto mais quanto houver sido sua ingratidão não deseja o mal para ninguém Deus é que é por nós nós não já aprendemos isso se essa pessoa talvez amanhã reconhecer muito que bem se não reconhecer ela será punido até o momento que ela reconhecer isso e quem te diz que essa é uma prova essa ingratidão que você passou não é uma prova para que você não abandone o bem que você faz as pessoas não é assim que nós costumamos dizer provas o tema do mês são as provações prova vamos testar o fulano para ver se o seu coração ainda persiste em fazer o bem nós somos testados constantemente meus amigos constantemente viu lembremos que Jesus fez muitos amigos mas nem todos entenderam a sua missão evangélica nem todos entenderam aquele poder de amar infinito que ele tinha que até então as pessoas eram muito rudes ignorantes e ele passou por isso também mas vejamos porque que eu estou dizendo isso e ele enfrentou muitas lutas com as trevas que assediavam seus amigos para demovê-los da sua missão do aprendizado ele também sofreu bastante com isso e muito mais nos seus derradeiros momentos pessoal ele experimentou abandono traição descrença injúrias e foram das pessoas que ele mais amou os inimigos ele já tinha de graça mas ele enfrentou isso com seus amigos vamos ver porque quem está acostumado a ler o novo testamento a ler o evangelho já está já está até imaginando aí o porquê disso ele aqueles que ele curou ele fez voltar a visão fez as pessoas andarem né andavam ele trouxe pessoas até do vale da morte curou inúmeras inúmeras doenças e no entanto esses foram os primeiros que o abandonaram Judas como todos sabem aquele apóstolo tão amigo tão promissor que zelava tanto do grupo todo né ele que cuidava das finanças do grupo porque recebiam doações para que fosse propagado o evangelho fosse dado comida para aquele povo vestimenta e Judas era o que uma espécie de contador de Jesus nessa época e o que que Judas fez pessoal ele entregou o nosso querido mestre com um beijo com um beijo Pedro aquele apóstolo tão amado que Jesus deixou em suas mãos a propagação do cristianismo o que que Pedro fez negou a Jesus três vezes como nos conta o evangelho olha pessoal olha a situação de Jesus viu os irmãos Tiago e João João era o mais novo de todos eles Jesus olha os convidou em suas derradeiras horas né que ele sabia do seu martírio e ele costumava talvez fosse o costume do povo naquele tempo se isolar nos montes para orar assim para meditar ficava talvez mais longe do burburinho da cidade né se concentrava mais diante da natureza olha o convite meus amigos Jesus convidou os dois para acompanhá-lo nas orações e os dois foram de muita boa vontade porque eram pessoas boas chegaram lá o que que aconteceu dormiram e deixaram Jesus sozinha e Tomé após a ressurreição de Jesus que ele se materializou diante dos seus amigos dos seus apóstolos e Tomé era um deles Tomé não acreditou e ainda fez mais ele exigiu prova para que ele acreditasse lembram da Sagrada Escritura quando diz toca aqui na meia chaga ele teve que Jesus teve que deixá-lo fazer isso para que ele acreditasse Jesus devia alguma coisa a esse pessoal não de jeito nenhum de jeito nenhum e ainda os outros que talvez ouviram suas palestras que o acompanharam também ainda xingaram lançaram maldição sobre ele quando ele estava na cruz injúrias né e Jesus o que que fez Jesus os perdoou além de os perdoar ele ainda pediu o que a Deus nosso pai lá em Lucas 23 34 ele disse o que pai perdoa-os porque eles não sabem o que fazem olha só que exemplo que exemplo ele deixa para todos nós porque ele sabia que aquelas pessoas e compreendia as misérias morais daquelas pessoas porque ele sabia que elas não eram tão más tão ruins elas eram pessoas frágeis por isso que ele roga o perdão do nosso pai para todos olha que lição maravilhosa de compreensão pelos seus amigos no capítulo 12 do evangelho segundo o espiritismo ali fala sobre amar os vossos inimigos não é isso que ele também pedia no item número 3 eu vou ler um pouquinho para que vocês possam entender porque ele fala que nós devemos amar nossos inimigos porque ele também sabe que a mais sublime aplicação do amor ao próximo como ele nos recomenda sempre é você amar até os seus inimigos porque ele também sabe ele também diz que é uma vitória quando a gente consegue fazer isso é uma vitória sobre o nosso orgulho e sobre o nosso egoísmo mas ele também entendia ele também compreendia que todos nós às vezes é temos as nossas mazelas nós temos as nossas limitações e ele sabia que era muito difícil para nós ter a mesma ternura que se tem por um amigo um irmão que por um inimigo então o que ele costumava dizer misericórdia eu quero e não sacrifício não é assim que nós aprendemos mas vamos ver o que o evangelho fala a ternura supõe confiança ora não se pode ter confiança naquele que sabemos nos querer o mal é claro se você sabe que já passou por uma pessoa que te deseja o mal que quer o seu mal você não vai nunca mais poder confiar nela vai ser difícil não se pode ter com ele as expansões de amizade porque se sabe que é capaz de abusar disso e é verdade se uma pessoa já te traiu tremendamente você vai colocá-lo na sua convivência de novo Jesus sabia disso e entre pessoas que desconfiam uma das outras não poderá haver impulsos de simpatia que existem entre aqueles que estão em comunhão de pensamentos é claro quando você tem um inimigo e você sabe você talvez até deletou tudo aquilo mas você sabe que ele ainda continua sujando a sua imagem que ele ainda continua com maledicência injuriando o teu nome para as pessoas que ele sabe que você conhece que são seus amigos também você pode até ter deletado ou não ter ligado mais para isso mas como que você vai ter simpatia por uma pessoa dessa como que você vai colocá-lo na sua convivência porque não tem mais comunhão de pensamento o pensamento dele diverge do seu e o seu diverge do dele você talvez não deseje nada de mal para ele mas também não quer não quer vê-lo em sua companhia isso é natural a natureza não dá saltos nós temos que lembrar disso é só depois de muito tempo que você conseguiu deletar tudo isso é só depois que você já acalmou aí talvez você consiga ter até um sorriso um cumprimento por esse entre aspas fecha aspas amigo é eu pergunto a vocês agora quem nunca experimentou uma falsa amizade e outra pergunta que eu vou fazer como saber se os meus amigos são verdadeiros agora essa pergunta pessoal é uma faca de dois gumes porque eu posso aplicá-la a mim também como eu saber se eu estou sendo uma amiga verdadeira eu vou passar assim um monte de sugestões para vocês estudarem mas por favor primeiramente as perguntas que eu vou passar para vocês pergunte a si mesmo em primeiro lugar vejamos essas sugestões e essas sugestões eu diria que é para você ver verdadeiramente se você está sendo um bom amigo ou se os seus amigos são amigos verdadeiros eu quero lembrar vocês uma frase de Jesus que está no evangelho de Mateus no capítulo 10 é o versículo 16 pode anotar aí pode anotar pega sua caneta o seu papel e vão estudar esse versículo Jesus nos dá um conselho maravilhoso ele diz o seguinte sede prudentes como uma serpente e simples como as povas quem é mais assim antiguinho como eu a gente via muitos nossos pais falando isso quando nos aconselhava até com amigos para novos amigos que a gente tivesse que não inspirasse muita confiança e eu acho tão bonitinho porque a gente tem tanto medo de cobra né mulher tem tanto medo de cobra de serpente nossa tem um arrepio falar e Jesus achou qualidade na serpente a prudência da serpente ela só dá o bote na sua caça quando ela tem muita certeza olha que bonito Jesus achava beleza em tudo mas vamos às nossas perguntas eu diria que vai funcionar como uma autocrítica primeiro você responde para você mesmo e depois você pode aplicá-lo aos seus amigos você confia em seu amigo porque não se constrói amizades verdadeiras sobre bases falsas não outra questão ele te aceita como você é ou você aceita o seu amigo como ele é sabendo que existe muitas diferenças entre vocês como raça cor da pele religião cultura preferências sexuais escolaridade classe social condições econômica e até ter uma vidinha nem tão correta assim mas é seu amigo pensem nisso e você está fazendo tudo isso e outra pergunta que é muito importante ele te aceita você realmente como você é e você aceita realmente aquele amigo como ele é outra questão ele procura estar ao seu lado nos momentos de dor e tristeza ou somente nos momentos de alegria de divertimento ele fica feliz com o seu sucesso outro dia eu vi no youtube um pensador muito inteligente um professor acho que todos vão saber quem que é e ele fala o seguinte se você chega numa roda de amigos e fala assim eu estou com câncer vou ter que fazer um tratamento uma cirurgia aí todo mundo é solidário como ele diz todo mundo vem com o tapinha nas costas não nós vamos te ajudar nós vamos fazer o que for possível mas se você chegar e falar eu estou ganhando muito dinheiro eu estou fazendo muito sucesso a minha fama já saiu até aqui da redondeza já está no Brasil inteiro será que todos vão ficar felizes com o seu sucesso ele pergunta isso outra questão ele fala apenas o que você quer ouvir cuidado com os bajuladores interesseiros cuidado e vem outra perguntinha amigos verdadeiros podem falar a verdade pode sim mas nunca machucar com uma verdade nua e crua como às vezes nós costumamos falar com os nossos amigos seja fino educado amoroso compreensivo quando você tiver que falar uma verdade para o seu amigo ele jamais vai esquecer de você por isso mas pode sim terminar uma amizade se você for rude e grosseiro ele respeita a sua individualidade essa pergunta quantas pessoas que falam comigo que não aguenta mais certos amigos a pessoa não tem mais vida própria cuidado aí você está fazendo isso é cuidado sim cuidado com com aqueles que não te dão espaço nem para você ter outras amizades existem amigos assim você tem que ter amizade só com eles você não pode ter amizade com outra pessoa cuidado pessoal essas são pessoas mal resolvidas na vida elas são manipuladoras possessivas exclusivistas e fazem até chantagem emocional para te manter como amigo e eu diria para te manter num cárcere privado cuidado pessoal talvez por você não querer ofender não querer falar uma verdade você vai ficando assim até o ponto que você estoura aí vai ser pior então quem tiver passando por isso mostre para esse amigo que isso não é correto que você tem direito sim de sair com quem você quer ter os amigos que você quer mas não magoa já é uma pessoa mal resolvida com tendência ao despotismo mas mostre a ele amigo verdadeiro pode falar a verdade e mostrar onde está o erro viu com jeito você compartilha segredos e confidências com seu amigo e o seu amigo compartilha com você está sempre pronto para te ouvir com tolerância e bondade e você está sempre pronto te dá apoio e bons conselhos mesmo sabendo que você nunca vai segui-los quantas vezes aquela pessoa tão querida tão amada nós damos conselho falando 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 e de repente a pessoa está fazendo tudo do mesmo jeito tudo de novo mas um dia ele aprende dá o seu conselho se você acha que deve dar sem obrigá-lo daí você está sendo manipulador mostra para ele as vantagens as desvantagens daquilo que ele vai fazer mas deixa bem claro para ele olha vai faz o que você está querendo e tal mas lembre-se quando você chorar aqui vai estar o ombro amigo que você pode chorar é meio até tétrico falar desse jeito né mas às vezes você já passou por uma situação parecida tem uma sabedoria um pouquinho mais elevada e você sabe onde vai dar mas nunca negue o seu conforto o seu auxílio se ele buscar você para isso mas olha a outra questão ele te procura somente quando precisa aí também não está certo viu deu com os borros na água aí vai te procurar mas somente porque sabe que vai ouvir bons conselhos mas que também não vai seguir some nunca mais aparece está na hora de puxar as orelhas dele né você pode contar com esse amigo em qualquer situação quando eu digo qualquer situação pessoal como está lá na bíblia são os tempos das vacas magras e das vacas gordas todo mundo já sabe essa passagem está no antigo testamento vacas magras difíceis tempos difíceis vacas gordas tempos da opulência será que você pode contar com ele em qualquer situação ou somente na época das vacas gordas e você que está fazendo e eu vou dizer a vocês meus queridos amigos amigos verdadeiros devem ser cultivados com carinho com dedicação porque eles são um presente de Deus para nós e quando é um presente de Deus nós levaremos para toda a eternidade não se esqueçam disso se num momento você não está sendo um bom amigo meditem por que que você não está sendo um bom amigo se você acha que é uma amizade já condenada então afaste-se delicadamente sem murmurinhos sem cobranças até você ter a certeza daquilo que você realmente quer Saint-Exupéry um aviador francês um escritor maravilhoso ele na década de 40 ele escreveu um livrinho tão famoso falo livrinho porque não é muito extenso não fininho mas tem tanta sabedoria naquele livrinho que quem lê uma vez leia de novo leia de novo porque parece que é tão infantil e foi escrito para as crianças mas não é infantil é um livro que serve eu diria para 0 a 100 anos de idade num dos seus escritos ele nos deixa uma lição de extrema sabedoria muitos de vocês já conhecem essa frase que ele escreveu vou ler olha que sabedoria você cativou uma amizade cultivou aquela amizade você se torna responsável como se fosse um irmão um filho uma filha um pai uma mãe que você só quer o bem dele você só quer orientá-lo que ele trilhe um caminho de sucesso de amor que seja feliz olha os exemplos de Cristo com seus amigos que soube compreender as diferenças soube tolerar a ignorância desses amigos olha o Chico com esse poema sobre a amizade são exemplos que nós devemos seguir e como diria a musiquinha do Roberto Carlos uma grande música não é uma musiquinha eu quero ter um milhão de amigos hoje é fácil ter um milhão de amigos pelos aplicativos você tem mas quando eu tenho a impressão que quando o Roberto disse isso é um milhão de amigos verdadeiros e é isso que eu desejo para todos vocês amigos verdadeiros sejam amigos verdadeiros sejam amigos honestos leais se por acaso a amizade assim fraquejou por conta até da outra pessoa deixe que o tempo vai resolver isso não force a barra que eu digo né não force não tudo tem hora tudo tem um tempo certo não cobre nada de ninguém não faça cobrança com ninguém viu faça a sua parte e sejam amigos verdadeiros fiquem todos na paz de Jesus fiquem todos todos e sejam fiquem todos Peter